A CIDADE NO BRASIL Agora o Maga? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E aí, o que é o que é o que é? Pai, dá-se um picante, cara! Pai, pai, merda, não sou putece! Estou-se a safra de lá pãmãt! Pai, trinolele, trisurcele! Estou-se a capriça, ven, pãdele! Música 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 Música